Cruzeiro do Sul No céu as estrelas, na terra a cidade e floresta regada pelo Juruá Presente de Deus, futuro de glória Que eu quero fazer e cantar São mais de cem anos de história, são mais de cem anos de amor Com a força das águas do norte, você faz o Acre mais forte Cruzeiro do Sul São mais de cem anos de história, são mais de cem anos de amor Com a força das águas do norte, você faz o Acre mais forte Cruzeiro do Sul Cruzeiro do Sul, União e Força, Governo do Povo do Acre Você faz o Acre mais forte Cruzeiro do Sul